A gente segue com o nosso balanço geral, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto é que você paga no litro da gasolina, hein? Quanto é que você tá pagando? Aqui no telão do balanço, a gente fez aqui um demonstrativo pra você. Olha só, rapaz, a nossa produção caprichou. Aqui em Rio Branco, por exemplo, o litro da gasolina tá variando de R$ 3,89 a R$ 4,13, pra você ter uma ideia. A diferença aí chega a R$ 0,24. O Basílio Magno foi até os postos aqui da capital saber se o acriano tá penchinchando, pesquisando. Na hora de abastecer, também saiu a minha opinião de como é que é pagar a gasolina mais cara do país. Basílio Magno, Voz de Trovão, com as informações. Wesley, pra se ter ideia, no posto com a gasolina, o litro de gasolina mais barato pra encher o tanque, custa R$ 192, aproximadamente. O posto mais caro, mais de R$ 206, Wesley. Olha, esse aqui em Rio Branco, no centro da capital, é um dos postos com o litro de gasolina mais barato, R$ 3,89. Faz fila aqui. E os funcionários dizem que nunca trabalharam tanto, Wesley. Olha só, o movimento, são taxistas, mototaxistas, motoristas particulares. Deixa eu falar aqui com os funcionários. Amigo, você nunca viu tanto movimento aqui? Realmente não, preço do jeito que está, né? E a gasolina subindo tão alto na cidade. E aqui é o posto mais barato da cidade, aí muito movimento, aumentou muito. Agora, por que o proprietário resolveu a concorrência mesmo, baixar o preço aqui? Ah, ele sendo um bom chefe, tem bom coração, né? Tá bom, muito obrigado. Qual o seu nome? Wesley. Wesley, olha, Wesley. É o chará do bom menino aqui, rapaz. Então, fala, balança, Wesley. Balança, Wesley. Nós fomos ouvir também os motoristas. Vamos conversar com eles a respeito deste assunto. Compensa pesquisar e procurar gasolina mais barata? Com certeza, né? Na inflação que o Estado está passando, não só o Estado, mas o Brasil, né? Compensa você pesquisar, né? E aqui no Posto Auto Parque é um dos lugares que a gasolina está bem em conta, bem acessível o preço. A gente vem com encomenda de amigos que indica a gente, a gente vem em lugar mais barato. É complicado trabalhar como taxista? Ah, sim, lógico. A renda da gente, quase 40% dela no total, no final do mês, vai todo para a gasolina. É complicado você trabalhar para pagar quase a metade do seu ganho para a gasolina tão alta, né? Como é que está fazendo para abastecer o carro, para pesquisar e saber qual o posto mais barato? Olha, esse posto aqui é o mais barato, eu estou vindo, estou tanqueando porque tem a previsão que pode faltar gasolina a qualquer momento, né? Eu estou tanqueando. Como que é pagar a gasolina mais cara do país? Pois o Acre é o estado em que a gasolina está com preço lá em cima. Olha, é difícil. A gente até tenta diminuir as saídas com o carro, né? É difícil a gente pagar porque aqui realmente é o mais caro do Brasil, né? Mas a gente, é a vida, né? A vida segue. Estamos aqui em outro ponto da cidade, nesse posto de combustível que fica no bairro do Aviário, aqui em Rio Branco. Olha, o preço da gasolina, o litro, R$ 4,13. Para você encher o tanque aqui, em relação àquele outro posto mais barato o litro da gasolina, você vai gastar a mais R$ 14,00. Olha só, o posto está vazio, bastante vazio, pouca gente, poucos motoristas abastecendo seus veículos aqui. Parece que o consumidor está dando o recado que tem que dar, viu? Tem que procurar, pechichar e você tentar encontrar a gasolina com preço mais de conta. Com imagens de Maikel Costa, Basílio Magno para o Balanço Geral. É, rapaz, o povo está pesquisando mesmo, hein? O posto mais barato está bombando. Lá do R$ 4,13 lá, que é o mais caro, já o movimento não é o mesmo. Agora, ao vivo, a gente vai conversar com o Jardel Angelim. Jardel Angelim, qual a explicação para essa diferença de preço, meu irmão? Qual é? Pois é, Wesley, bem grande, né? Inclusive. Olha, quem vai nos explicar, então, é o diretor sindical do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis, o Romeu Delilo, que está aqui ao meu lado. Bem, bom dia, diretor. Então, explica para a gente essa diferença de mais de R$ 0,20, entre um posto e outro aqui na capital. Bom dia. O que acontece é o seguinte, nós não temos mais os preços tabelados, como antigamente a NPA tabelava. Hoje, os preços são livres e quem regula o preço é exatamente o consumidor. Às vezes, a diferença é de preço de um posto para o outro e a despesa do posto. Às vezes, um posto é arrendado, tem maior número de funcionários, tem mais despesas e aí o preço dele é outro. Não conseguimos, assim, tabelar um preço. Isso não pode, nem pode ser tabelado. Então, cada dono de posto faz o seu preço, faz suas despesas numa planilha e coloca a sua margem de lucro. É natural. Agora, quem vai regular os preços? É o consumidor. Se eu for vender um preço muito alto, eu não vou vender. Então, outro companheiro, outro dono de posto que tem um preço melhor, vai vender e acaba eu não vendendo. Então, quem vai regular o preço realmente é realmente o consumidor. E tem uma explicação para a gasolina do Acre, se é a mais cara do país? Não, ela não é a mais cara do país. Cuiabá é a gasolina até mais cara do que aqui. O preço do Acre se torna pela distância de chegar aqui, né? Você sabe que tem gasolina que vem de navio para Manaus, porque Manaus tem refinaria, mas não produz o suficiente. Então, tem gasolina que vem de navio, chega de Manaus, vem para Porto Velho, de Balsa, de Balsa, pega caminhões, vem para cá. Então, ela acaba sendo. Agora, no Acre mais caro, seria lá em Santa Rosa, nesses lugares mais distantes, por exemplo, do Sul também tem um preço maior. Mas Rio Branco, por exemplo, tem capital que tem preço mais caro do que Rio Branco. E aí, tem a expectativa de o combustível aumentar mais uma vez até o fim do ano? Se falam muito, né? A gente não sabe se vai aumentar. Mas se falam que vai subir a energia, o gás, a gasolina ainda, que a presidente ainda vai subir esse ano ainda. Não sabemos, não tenho certeza. Nós ouvimos na matéria do Basílio Magno que um telespectador falou que tem medo de que a gasolina falte. Há essa possibilidade ou não? Eu acredito que já tenha passado a possibilidade maior, né? De faltar. Porque a nossa dificuldade aqui é o Rio Madeira. Quando abaixa muito a água do Rio Madeira, aí nós temos dificuldade para chegar às balsas em Porto Velho. Houve anos que faltou muito combustível aqui, porque aqueles bancos de areia não deixavam as balsas grandes passar. Vinha balsas pequenas e com isso vinha pouco produto. E também tinha dificuldade para chegar aí nos portos em Porto Velho. Mas esse ano eu acho que já começou até as águas, já começaram a chover, já está tendo um volume maior de água no Rio Madeira. Então provavelmente não vai faltar. Bem, a gente agradece aqui ao Romeu Delilo, ele que é diretor sindical do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis aqui do Estado. O resto dessas são as informações, nós voltamos com você. Muito obrigado, Jardão Angelim, pelas informações. E também ao Romeu Delilo pela participação, diretor sindical do Sindepac, dando os esclarecimentos a respeito dessa diferença dos preços da gasolina aqui na capital, que chega a 24 centavos. Pesquise, meu irmão, você aí do outro lado, tá bom? Vamos dar o nosso troco também.